Quantas redações o seu examinador vai corrigir? Várias, várias. Então ele tem que bater o olho na sua e ele tem que ver as informações que ele quer ver. Não dificulte a vida do seu examinador para não dificultar a sua correção. Pelo amor que eu te peço, né? Durante a sua preparação do Wired, você tem que desenvolver esse raciocínio. Bater o olho na redação. Já saber se ela é formal ou se ela é informal. Porque isso vai determinar tudo o que você vai fazer daqui pra frente, tá? Hello again and welcome back to Blimey English. Você que está aqui no Instagram, seja muito bem-vindo a mais uma live de correção de redação. Você que está me assistindo aí do YouTube, seja muito bem-vindo também. Vou falar aqui pro pessoal do Instagram que essa live que está acontecendo aqui, ela acontece toda semana, tá? E você que está aí no YouTube também. Toda semana, na segunda-feira, eu estou aqui pra corrigir uma redação de vocês mesmos. Toda semana vocês me mandam as redações com o tema que eu coloco e aí na semana seguinte eu vou lá e sorteio uma aqui pra poder corrigir com vocês, pra você poder ver o que você tem que fazer no teste do Wilds, tá? O pessoal aí do Instagram está conseguindo me ouvir certinho, me ver, me ver e me ouvir certinho. O pessoal do YouTube está gravado com o microfone bem melhor aqui, então vocês estão bem melhor servidos, né? Seguinte, hoje eu vou corrigir uma redação da Task 1, que é a parte 1, que é uma redação de um de vocês que me mandaram semana passada. Deixa eu ver aqui quem que foi. O Mark. Essa redação é do Mark. Eu acho que ele até já foi sorteado uma outra vez, mas hoje eu vou corrigir uma dele aqui que eu sorteei. Essa redação é da Task 1. Então, ó, pra vocês do Instagram, eu vou virar a câmera pra lá e vocês do YouTube, vocês já vão poder ver a redação dele, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. Isso. Deixa eu colocar assim. Aí. Muito bem. Muito bem. Seguinte. Ó, vocês já sabem mais ou menos como que funciona. Eu vou ler a redação primeiro. Vou ler aqui a Task, pra vocês saberem o que é que tem que ser feito. E aí, enquanto eu tô lendo, eu quero que você já vá prestando atenção se você tá conseguindo entender o que eu tô falando pra você, só me ouvindo. Ou se você tá tendo que ler também pra conseguir entender o que tá sendo falado. Beleza? Então, vamos lá. Essa aqui já é a live 14 já. Task 1. Your friend was invited to work abroad and it's asking you about the country. Write a letter to your friend. In your letter. Tell your friend what you know about the country. Say one thing your friend must not forget before traveling. Tell your friend how happy you are for this. Write at least 150 words. E aí? Vocês que estão aí no Instagram, como é que foi? Foi tranquilo? Só ouvindo a minha voz? Vocês tiveram que ler também pra vocês conseguirem acompanhar. Me conta aí. Bom, aqui a gente já consegue observar algumas coisas, né? Deixa eu ver do pessoal do Instagram. Se vocês estão antenados aqui, ó. Essa é uma carta. Vocês já estão vendo que é uma carta, né? Que é a Task 1 do IELTS General, tá? O General Training, a Task 1 dele é uma carta. E aí você tá vendo aqui essa carta já. Vocês já tem que olhar pra essa carta, bater o olho nessa carta e saber. Essa carta é formal ou informal? Vamos lá. Vocês aqui do Instagram. Isso aí é uma carta formal ou informal? E você aí do YouTube que tá me assistindo, você já tem que bater o olho durante a sua preparação do Wired, você tem que desenvolver esse raciocínio. Bater o olho na redação. Já saber se ela é formal ou se ela é informal, tá? Isso aqui você tem que saber, assim, ó. Nos primeiros segundos que você olhar pra essa redação, você já tem que saber. Porque isso vai determinar tudo que você vai fazer daqui pra frente, tá? Pessoal ali no Instagram, informal, informal. Muito bem. Por que que essa carta é informal? Tá? Ela é sim uma carta informal, mas por quê? A gente tem que ter em mente que quando o seu examinador te pede pra escrever uma carta para um tipo de pessoa, aí sim ela vai ser informal. e que tipo de pessoa é esse? Quando o seu examinador te pedir pra escrever uma carta pra essa pessoa aqui, ó. Um friend, tá? Quando você tiver que escolher escrever uma carta para um amigo, pronto. Você já sabe que a sua carta vai ser informal. Tá bom, sai, mas qual que é a diferença se a carta formal é informal? Pelo amor que eu te peço, né? A carta formal, ela vai carregar um monte mais de estruturas que são mais complexas e mais formais. Enquanto a carta informal, ela é bem no nível do dia a dia mesmo, tá? O seu examinador quer ver se você é capaz de transitar entre esses dois espaços, o espaço mais formal e o espaço mais informal. E quando ele te pede pra escrever uma carta pra um amigo, é a deixa que você tem ali pra saber que essa carta que você vai escrever é informal. Daqui você já pega duas coisas. Uma, você vai ter que usar estruturas informais na sua carta, tá? Vou colocar aqui pra você, ó. Addition to notes. Quando... Vou colocar aqui, ó. Quando você perceber que a carta é informal, duas coisas você já sabe que vai ter que fazer. Uma, opa, usar estruturas informais. Você vai ter que usar estruturas informais ali no desenvolvimento da sua carta, tá? Isso já é... Você já tem que olhar e já tem que saber. Bom, é uma carta informal. Eu tenho que escrever assim, assado, assado, tá? Já tem que estar com essas estruturas na sua cabeça. A outra coisa, quando você olha pra uma carta informal, o que que é? Numa carta informal, você já sabe que você tem um pouco mais de intimidade com a pessoa. Então, a maneira que você fala com ela também é mais informal. Não é só a estrutura, mas a maneira também. Dois. O tom... Opa, o tom da carta é informal. Parece repetitivo, né? Eu vou falar isso aqui pra você. Tem que usar estruturas informais e tem que dar o tom da carta informal. Ó, aqui ficou dois, dois, né? Parece repetitivo eu falar isso com você, né? Mas se eu não falo, talvez você vai só dar um tom informal pra carta e vai escrever estruturas formais. E isso vai prejudicar a sua nota. Porque em uma carta informal, o seu examinador está esperando que você não só dê o tom de uma carta informal, como você também utilize estruturas informais. Aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu acredito que ninguém esteja aqui no Instagram ouvindo ou aí no YouTube assistindo. Vocês não conversam com um amigo seu, um amigo próximo do dia a dia com um nível de formalidade muito alto. A não ser que você seja um ministro do STF ou qualquer alguma coisa assim. E nem eles devem fazer assim uma conversa dessa, tá? A não ser que você seja um primeiro ministro aqui do Canadá ou rainha. A não ser que sua amiga seja rainha, você não vai conversar de uma forma formal com um amigo. Você vai conversar com um tom informal, tá? Então isso aqui já tem que estar na sua cabeça quando você perceber que é um texto informal. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, vou ler a carta que o Mark escreveu e aí mesma coisa, enquanto eu estiver lendo, preste atenção se você está conseguindo entender o que eu estou falando só ouvindo a minha voz ou se você também está tendo que ler para conseguir entender. Assim a gente já vai conseguir calibrar e identificar como está o seu listening. Beleza? Combinado? Vamos lá. Dear Mike, I have received your email about the new job offer you got from Ubisoft to work in Canada. Oh my God, I am extremely excited and happy for you. Congratulations. I know how hard it was to get prepared to that interview. As I know you, I bet your anxiety is insane high. Insane right now. And you are thinking in a million things. Calm down, buddy. I have some advice for you that will save you some headaches. Although I am a bit far from where you're going to live, the weather is quite similar. The summer in most Canada is brutal. Do not forget your summer clothes like shorts, t-shirts and sandals. Those clothes, those clothes here are not cheap here. I know you are not a big fan of winter and all those clothes but save some money to buy your winter clothes here. It will worth it. Trust me. Last but not least, I am truly happy for you. I know how important this company and this role is for you. I am wishing you all the best. Keep in touch, Mark Silva. Muito bem. Muito bem. O Guilherme já até comentou ali, manda um game, amigo, depois dessa carta, né? Ele falou ali da Ubisoft, né? que é uma empresa de games. Muito bem. Como é que foi aí pra você que tava acompanhando a leitura? Conseguir entender tranquilo só com a minha leitura ou você teve que ler também pra conseguir entender? Isso é importante pra você calibrar o seu entendimento aí, tá? Muito bem. Vambora partir pra correção disso aqui? Vamos tocar o terror aqui? Muito bem. Agora eu vou corrigir em parágrafo por parágrafo aqui e aí eu vou parando onde for necessário. Beleza? Vamos lá. Dear Mike, I have received your email about the new job offer you got from Ubisoft to work in Canada. Aqui a gente já começa com uma coisa. Aqui eu já começo com uma coisa. Quando a gente vem e pega aqui, ó, I have received. O que é isso aqui? Isso está certo. Isso está certo. Mas, lembra que eu acabei de falar com você? Eu acabei de te falar isso aqui. Do tom da carta. isso aqui é formal ou informal? Vai, escreve aí pra mim. Ó, Giovana está falando ali, eu tenho que treinar a ouvir o sotaque inglês. Exatamente, Giovana. O teste do Wired é um teste britânico e 98% das vezes você vai escutar inglês britânico no seu teste. Por isso que eu sempre falo aqui, não é questão da gente gostar ou não gostar do sotaque britânico. Você tem que estar acostumado com ele porque o seu teste vai ser com sotaque britânico. Entende? Muito bem. O Guilherme já está falando ali, ó, contração. Isso aqui é formal. Exatamente. Quando você fala I have received your email, você está usando um tom formal. E essa carta é para um amigo, tá? Está errado gramaticalmente isso aqui? Não. Não mesmo. Isso está correto. Só que isso é formal. Então, o que que a gente, o que que eu sugeriria aqui? Tá, Marco? Não sei se o Marco está aí. Vou colocar isso aqui para você em azul, tá? Porque não é um erro. É uma sugestão. Sugeri que você coloque assim, ó. I've received. Porque quando você usa a contração, isso é um sinal de informalidade. Que é exatamente o tipo de carta que você tem que escrever. Beleza? Então, I've received your email about the new job offer you got from Ubisoft to work in Canada. Oh my God, I am extremely excited. Aqui, ó. Mesma coisa. I am. Você vai pegar aqui para adequar o tom da sua carta. Você vai escrever I'm. I'm. Se isso aqui fosse uma carta formal, não faça isso. Na carta formal é o contrário. Agora, nessa aqui, você vai sim precisar adequar. Ah, Machadinho Cris. Você está pegando ali. Seria pontuado negativamente? Se o seu examinador perceber que o tom da sua carta está todo errado e quando eu digo errado, não é que você está gramaticalmente escrevendo errado, mas o tom que você está dando para a sua carta é um tom formal quando ela deveria ser informal ou é um tom formal quando ela deveria ser informal, ele vai sim te marcar de forma mais negativa ali, tá? Vamos lá. I'm extremely excited and happy for you. Congratulations. I know how hard it was to get prepared to that interview. Aqui, quando a gente fala to get prepared to that interview, aqui, até o Google já deu ali, neste caso aqui é for. Vou colocar aqui de amarelo para você. Aqui é for. Por quê? É um sentido de preparação, não é de dedicação, tá? Você está se preparando para fazer uma entrevista. Beleza? A Giovana perguntando ali, no caso é ser informal porque é para um amigo. Exatamente, Giovana, exatamente. Lá no início da live que eu já falei que essa é a palavra-chave que você está buscando na sua redação. Se o seu examinador te mandar escrever para um amigo, você já sabe que é informal. Então vamos lá, beleza. Prepared for that interview. As I know you, I bet your anxiety is insane right now and you are thinking in a million things. Isso aqui foi bom. Isso aqui foi bom, tá? A gente só tem que fazer uma correção aqui. Essa frase foi boa. Por quê? Isso aqui é uma frase um pouco mais complexa. Por que é complexa? É difícil? Não. Não é uma frase difícil de entender, mas é uma frase que tem mais sentenças dentro dela. O que é uma sentença? Uma sentença é um sujeito com oração. Então tem aqui ó, as I know you, já foi uma. I bet your anxiety outra. I bet your anxiety is insane right now and you are thinking in a million things. Viu como que ele vai julgando um monte de informações ali? Então isso torna a sua frase mais complexa. E aqui já fica uma orientação para você. Aprenda a desenvolver a habilidade de criar frases mais complexas, frases mais longas. Isso contribui para você aumentar a sua nota na hora do teste do Wilde. Beleza? Aí o que a gente tem que mudar aqui? You are thinking in a million things. Aqui, you are thinking about a million things. Vou colocar aqui em amarelo para você também, Mark. Não sei se ele está aí assistindo. Se não tiver, depois ele vê. About. Because we think about. A gente pensa sobre alguma coisa. We think about a million things. Calm down, buddy. I have some advice for you that will save some headaches. Aqui, também foi muito bom o que ele fez. I have some advice. Esse aqui eu vou colocar até de verde porque isso aqui aumenta a sua nota no teste do Wilde. Quando você usa corretamente o vocabulário. E por que isso aqui está correto? Porque a gente não fala advices. O plural de advice é simplesmente advice. A gente não muda a palavra. Então, I have some advice. Eu tenho alguns conselhos para você. e aí ele colocou da forma correta. I have some advice. For you that will save you some headaches. Beleza. Vamos lá seguindo aqui. Although I am a bit far from where you're going to live. Aqui a mesma coisa. Questão da formalidade e informalidade. Colocar aqui. Although I am a bit far from where you're going to live, the weather is quite similar. Isso aqui é bom. Isso aqui que ele usou aqui também é bom. Ao invés de falar it's very similar, ele está falando ali it's quite similar. Quite. O que é quite? É um advérbio, tá? Um advérbio. Ele está comparando o clima. Ele está falando que o clima do lugar que a pessoa vai morar é diferente, é similar ao clima do Canadá inteiro que ele está falando ali. Beleza? It's quite similar. The summer in most of Canada is brutal. Aqui a gente tem que mudar também, tá, Mark? The summer in most of Canada, tá? Vamos colocar aqui, amarelo para você. Most of Canada, tá? Is brutal. Do not forget your summer clothes. Aqui de novo, do not. O que é isso? Isso é formal. Aqui a formalidade está no talo, hein? Vamos lá, como você muda isso aqui? Aqui você vai usar a contração, você está escrevendo para um amigo, você não precisa, você não vai tratar com um amigo. Vossa senhoria, não se esqueça de... Não, pelo amor de Deus. Eu coloco aqui, don't forget your summer clothes, like shorts, t-shirts and sandals. Those clothes here are not cheap here. Olha aqui, a gente tem um problema aqui, hein? Those clothes here are not cheap here. E aí ele vai, I know you're not a big fan of winter and all those clothes, but save some money to buy your winter clothes here. Está repetindo, clothes here, clothes here, clothes here. Então, a gente vai mudar. Aqui, o que ele já vai fazer? Those clothes here, cadê? O que ele vai fazer aqui? Aqui ele simplesmente, vou colocar de vermelho, tá? Porque isso aqui você simplesmente remove, tá? Remover, tá? Vou colocar em inglês, né? Remove. Você só tira isso daqui, você só, como você já falou delas aqui, summer clothes. Você pode pegar e falar, those are not cheap here. Que aí ficaria, those are not cheap here. Elas não são baratas aqui. Beleza? Você já cortou um clothes e um here. Aqui, pra não ficar repetitivo. Vamos lá. I know you're not a big fan of winter and all those clothes. Aí aqui, vamos de novo. Ele tá falando das roupas do inverno, né? Vamos tirar isso aqui pra ficar repetitivo, tá? O que que eu vou colocar aqui? O Jonas falando assim, are not poderia ser and, poderia, tá? Poderia que. Aqui, nem vai ficar tão errado, porque aqui já é uma palavra, porque que aqui, não é que tá errado, tá? Entendam isso que eu tô falando com você. Gramaticalmente, não está errado escrever do not forget, tá? Mas, quando a gente tá falando no meio da frase, essa aqui, are not, são palavras tão pequenas que elas tendem a ser, como é que chama a palavra que eu quero falar? Não é espremidas, não. Colapsaram, sei lá, são espremidas uma na outra. Então, fala assim, I know you're not, you're not, you're not. Então, mesmo na forma formal, a gente já fala assim, tá? Então, não tem problema, não. Big fan of winter and those clothes. Aqui, repara na sutileza, ó. Que tipo de clothes ele tá falando aqui? Essa aqui que eu marquei. Vamos lá, vamos ver se vocês pegam aí no YouTube. Vamos lá. Isso, eu quero contraídas, era isso que eu queria. Olha só, essas clothes aqui, essas roupas que ele está mencionando, são quais? Winter. As roupas do inverno. Então, aqui, pra evitar repetição, Mark, o que você pode falar? Você pode pegar aqui e dar um exemplo. Você vai colocar aqui, por exemplo, vou colocar de azul, porque é sugestão, tá? Você pode ir lá e colocar assim, heavy jackets, tá? Aí, olha como que ficaria. I know you're not a big fan of winter and those heavy jackets. Aquelas jaquetas, aqueles casacos pesados, que são roupas do inverno, tá? E aí, ele segue. But save some money to buy your winter clothes here. Tá vendo? De novo aqui, usando clothes and here. O que que a gente vai... Eu vou dar outra sugestão aqui, pra você, Vou colocar aqui, ó. De azul de novo. E aí, vou colocar... Quem conhece essa palavra aqui, ó? Quem conhece essa palavra aí? Apparel. Apparel. O que que é apparel? São vestimentas, tá? Já sabia dessa aí? Você já sabia? Dá um like aí no Instagram, na live aí, pra eu saber que você já conhecia essa palavra aí. Apparel. Apparel são vestimentas, tá? E aí, ele vai e segue lá. It will worth it, trust me. Aqui, a gente tem que mudar a marca. It will be worth it. Deixa eu colocar aqui. Aqui tá errado. Be worth it, tá? It will be worth it, trust me. E aí, ele prossegue ali, ó. Last, but not least, essa expressão foi muito boa. Vou colocar aqui, de verde, tá? Vou marcar de verde aqui. Por quê? O que que significa isso? Last but not least. Tem até a frase lá do, como é que chama? Snoopy Dogg, quando ele fala, last but not least, I'd like to thank myself. Quem lembra disso? Last but not least, Que fala, por último e não menos importante, eu gostaria de agradecer a mim mesmo, parará, parará, parará. Então, e essa expressão significa isso, tá? Vou até colocar ela aqui pra você aqui embaixo, nas notas adicionais, pra você guardar na sua cabeça. Olha só, last but not least, por último e não menos importante. Por quê? Não é porque eu deixei por último que é menos importante. Esse é que é o sentido dessa expressão, tá? Então, ele foi lá e soltou, last but not least. I am truly happy for you, aqui de novo, ó. A gente pode pegar e colocar aqui mais uma vez a contração. I am truly happy for you. I know how important this company and this role is for you. Aqui, ó, a gente tem que trocar para um. A gente tem que colocar para um. Cadê aqui, ó? Aqui tá errado também. A gente tem que colocar para um. Ah, por quê? Ele está falando this company and this role are important for you. A empresa, a companhia e o papel e o emprego são importantes. Então, é plural, tá? Laura, enfim, acho que be worth it deve ser em amarelo. Não, não. Porque aqui está errado, tá? Porque o worth aqui não vai ser it will worth it. Não. It will be worth it, tá? Vamos lá. No final aqui, I am wishing you all the best. Aqui, você pode colocar assim, hein? Mesma coisa. Aqui, colocar a contração, você simplesmente pode falar, I wish you all the best, tá? Aí ele pega aqui e fala, keep in touch. Tá certo ou tá errado isso aqui, hein? Colocar isso na redação na hora do fechamento. Keep in touch. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado falar isso? Seguinte, é uma redação informal. Então, não está errado. Não está errado. Tá certo, tá? Finalizar assim. Keep in touch, Mark Silva. Muito bem. Essa foi a redação do Mark aí. Passamos a correção nela. Vamos agora botar o terror aqui na correção? Vamos lá. Task achievement. O que é o bendito do critério task achievement? Tá? São quatro critérios que seu examinador está analisando aqui. Task achievement, coherence, grammar and lexical resource, tá? Tem um critério aqui que ele é extra, que é o número de palavras, tá? Mas isso aqui é um requisito. Aqui são critérios, tá? O que é o task achievement? É simplesmente se você respondeu o que a questão estava perguntando. Simples assim. Como que a gente vai saber se ele respondeu o que a questão estava perguntando? Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Seu amigo foi convidado para trabalhar fora do país e está te perguntando sobre o país. Escreva uma carta para o seu amigo. Na sua carta. Aí ele vem. Tell your friend what you know about the country. Vamos ver se ele falou isso? Ele foi lá e falou. I've received your email about your new job. Deu os parabéns para o cara. E falou que o cara está ansioso. Ou seja, até agora ele falou isso tanto aqui e não chegou no que a questão perguntou, que era. Conte para o seu amigo o que você conhece do país. Aí ele vem aqui. Although I'm a bit far from where you're going to live, the weather is quite similar. Aqui ele fala que ele conhece do país, ó. The summer in most of Canada is brutal. Então ele já falou. Cumpriu o requisito? Cumpriu. Com uma ressalva ali, né? Vamos ver o segundo. Say one thing your friend must not forget before traveling. Diga uma coisa que seu amigo não pode esquecer antes de viajar. Falou isso? Falou isso? Falou, que, ó. Do not forget your summer clothes. Cumpriu o segundo. Vamos ver o terceiro. Tell your friend how happy you are for this. Aí ele falou isso. Falou. Last but not least, I am truly happy for you. Parará, parará, parará. Então, ele abordou os três pontos. Vou colocar aqui, ó. Addressed all the three topics. But, igualzinha, acho que foi da semana passada. Would recommend separating the ideas. O que é isso? Separating the ideas. Pensem o que eu falei com vocês. Acho que foi na última que eu corrigi, aconteceu a mesma coisa. O seu examinador, quantas redações você acha que ele vai corrigir em um período de correção, hein? Presta atenção. Presta atenção. Quanto tempo o seu examinador, quantas redações o seu examinador vai corrigir? Várias, várias. Então, ele tem que bater o olho na sua e ele tem que ver as informações que ele quer ver. Não dificulte a vida do seu examinador para não dificultar a sua correção, tá? Isso aqui é um ponto que ninguém fala. Se você não escrever uma redação clara com ideias bem separadas, o seu examinador vai tender a te marcar negativamente, tá? Ele quer bater o olho na sua redação e já achar as respostas ali. Então, ó. Aqui você gastou um parágrafo grande sem chegar no primeiro ponto. Você só foi chegar no primeiro ponto aqui, tá? Então, o que eu ia falar para você aqui? Presta atenção. Você falou o primeiro ponto aqui, ó. Até aqui você falou o primeiro ponto. Eu iria colapsar esta parte aqui dentro dessa. Eu diminuiria esse primeiro parágrafo, tá? Talvez você pode tirar alguma parte dele aqui e diminuir. Ou então você simplesmente adiciona. Só que aí vai ficar um parágrafo grande, um parágrafo médio e um parágrafo pequeno. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Passe essa para cá e aí o que você vai fazer? Você vai dar um enter aqui e criar um outro parágrafo. Para quê? Quando que a gente troca de parágrafo, Simon? Presta atenção. Isso aqui vai te ajudar no seu teste do White's. Isso aqui vai te ajudar a aumentar a sua nota, mesmo que você esteja no nível básico, intermediário ou avançado. Presta atenção nisso aqui. Quando você muda de parágrafo, é quando você muda de ideia, tá? Se você mudou uma ideia no seu texto, é a hora de você mudar o parágrafo. Conseguem ver isso aí? Quando você muda de ideia, você muda de parágrafo. Então, aqui como ele está falando daquela primeira ideia lá em cima, é uma coisa. Aqui ele começou a falar da segunda ideia. É a hora de mudar de parágrafo. E aqui no final ele falou a terceira ideia. Então, quando você muda de ideia, você muda de parágrafo, tá? E aí, outra coisa que você tem que observar aqui. Beleza, já fiz a observação aqui, né? Separar. Aí a gente já passa para esse critério aqui, ó. Coherence, que é o critério de coerência. O que que faz aqui? O seu texto, ele está claro, está inteligível, que é um texto que dá para entender, mas você pode aumentar a inteligibilidade do seu texto, tá? Como? Vou até colocar aqui, ó. Text is clear and intelligible. Tá? O que que é intelligible? É que dá para entender, tá? É que dá para entender. Como que você aumenta isso aqui? Quem sabe? Vamos ver aí no Instagram. Quem vai falar? Quem sabe? Como que você aumenta a clareza, a coerência e a coesão dentro do seu texto? Presta atenção nisso aqui. Para você aumentar a coesão no seu texto, você vai utilizar linking words e linking expressions. Deixa eu colocar isso aqui para você nas notas importantes. Para aumentar a coesão e coerência do texto, usar linking expressions. O que que são linking expressions? São as expressões de ligação. Expressões de ligação. Como assim, Simon? Você está aqui falando da primeira ideia. Como que você finalizou essa primeira ideia? Você estava aqui falando que o verão, na maior parte do Canadá, é brutal. E aí você passou para a ideia seguinte, que é o quê? O que ele não pode esquecer. Então aqui você tem que dar um jeito de ligar esses dois parágrafos aqui. Como que você vai fazer isso? Adicionando uma expressão de ligação aqui. Vou te dar esse exemplo. Um exemplo aqui, ó. Vou colocar entre parênteses aqui, tá? Você vai lá e colocar assim, ó. In that context. Tarará, tarará, tarará. O que que significa isso? In that context. Nesse sentido, não esqueça. Parará, parará, parará. Porque seu texto fica amarrado e isso ajuda a aumentar sua nota, independentemente do seu nível. Se for básico, intermediário, avançado, isso não interessa. É a estrutura. Quando você pega aqui e coloca nesse sentido, você já está remetendo ao que você acabou de falar. E aí você introduz a ideia nova, tá? Então, isso aqui é o ponto pra você. Vou colocar aqui. To enhance clarity, que é a clareza. And cohesion, que é a coesão. Use linking words. Tá lá. Beleza. Vamos para o próximo critério aqui, que é grammar. Na gramática aqui, a gente viu alguns problemas com preposições, tá? Aqui usando about, usando in no lugar de about, aqui usando to no lugar de for. Então, alguns problemas de preposição ali, tá? Some problems with prepositions. Beleza. Fique de olho nisso aí, tá, Mark? Muito bem, o próximo aqui, que é o último critério, é o lexical resource. O que é o lexical resource? Lexical resource é o seu vocabulário, tá? E quando a gente está analisando o vocabulário, o seu examinador quer ver não só palavras avançadas, como também estruturas mais complexas. Palavras usadas em contextos menos comuns. Ou contextos que nem todo mundo sabe usar. E aí você foi lá e falou que, ó, isso aqui já conta um pouco. Advice, porque você usou corretamente. Aí você vai lá e pega e coloca aqui assim, ó. Last but not least. Essas são expressões mais complexas, tá? Aquela questão da estrutura da frase ser frases mais longas. Isso tudo está valendo aqui no vocabulário, tá? Então eu vou colocar aqui no lexical resource para ele. Está aqui, ó. More complex vocabulary is present, tá? Muito bem. Número de palavras. Vamos ver aqui. Eu já tinha que contar onde que eu notei aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 186 palavras que ele escreveu, tá? O que vocês acham? Está aqui, ó. Write at least 150 words. Pelo menos 150 palavras. O que vocês acham? Ele foi lá e escreveu 186 palavras. Está bom ou está ruim isso aí? Está bom ou está ruim? Pois é. O que acontece aqui? Está bom. Esse número de palavras que você escreveu está bom, tá? Por quê? Porque o seu examinador pede para você escrever pelo menos 150. Não é para você passar 200, 250, 300. Não. Não. É um texto com pelo menos 150. Eu te recomendo. Isso, inclusive, eu falo lá dentro do IMC, no meu programa de treinamento para o Wires. Eu falo lá. Tente mirar em 180 aqui na Task 1, tá? Na Task 1. Pelo amor de Deus. Não vai escrever 180 na Task 2, não. Lá é outra coisa. Na Task 1, mire em 180. Por quê? Você resguarda o mínimo e ainda tem uma folga para você ali, tá? Que você vai escrevendo, a sua ideia vai sendo produzida. Então, você tem uma folga ali, beleza? Isso aqui é primordial. Se você não fechar pelo menos o que o seu examinador mandou você escrever, que são 150 palavras, você vai ter a sua nota reduzida, beleza? Muito bem. E agora vamos para a nota aqui do Mark. Que nota vocês acham que merecem aí nesse texto aí? Vamos lá. Vamos ver o pessoal do Instagram como é que está no julgamento aqui. Vamos ver se vocês estão acompanhando, né? Tudo que eu estou falando. O Fabiano perto de mim merece dessa, Fabiano. Você foi boa. Ó, seguinte. Seguinte. Mark, para você vai ser essa nota aqui, ó. 6,5. Tá? Isso é um CLB 8. Por que que eu estou te dando essa nota? Presta atenção. O seu texto está claro, está bem escrito, só que olha a quantidade de tom errado que você julgou aqui dentro, tá? A quantidade de tom errado. E, ô, isso aqui no âmbito que a gente está falando ali da coerência, né? Ainda tem as outras coisas, que são umas coisas básicas. O que que acontece? Olha aqui, ó. Você vê que trocou o to pelo for, trocou o in pelo about, tá? Essas coisas básicas. Aqui o is pelo a. O que que acontece aqui? O seu examinador, imagine que ele está vendo um candidato. E isso que eu vou te falar agora, presta atenção. Isso que eu vou te falar agora, não sou só eu que estou falando, não, tá? Isso que eu vou te falar agora, quem me falou foi um dos mentores que eu tive durante a minha preparação e esse cara, ele era um treinador de examinadores do IELTS. Não sou eu que estou falando só, não. O que que acontece? O examinador vê o candidato vindo assim, ó, muito bem, usando vocabulário avançado, escrevendo estrutura complexa, avançada, de repente ele faz um erro muito simples, um erro muito básico. É como se a expectativa quebrasse, entende? Ou como diria lá, já a famosa música do Humberto Gueske, do Engenheiros do Havaí, um erro assim tão vulgar. E um erro assim tão vulgar, nos persegue a noite inteira e... Tá? Essa é a hashtag da live aqui, ó, um erro assim tão vulgar, tá? Tentem sempre controlar isso, por isso que eu falo. O Mark, e o Mark eu sei que ele é um aluno frequente, porque ele escreve toda vez, eu recebo os e-mails dele lá, com todas as redações aqui. Às vezes não é sorteado, hoje ele foi sorteado de novo, e eu sei que ele escreve. Por que que eu estou falando isso? A frequência e a consistência na sua preparação é que vão te fazer subir a nota. Então, sempre na sua preparação, quando você estiver praticando, você tem que conseguir equalizar a aplicação de todas as técnicas. No seu caso, Mark, que eu sei que você já é um aluno, já é um mentorado, as técnicas lá da parte do writing dentro do MC, todas têm que estar aplicadas. E é aquilo que eu falo com vocês. Eu posso chegar e falar aqui 30 vezes. Aplique a técnica, a tom técnica, a técnica do tom. Aplique a técnica do não sei o quê. Aplique a técnica do check again. Quando você vai fazer, é que você percebe. Isso por quê? Porque o nosso cérebro tem uma parte que está ligada para conhecer o que fazer. E ele tem uma outra parte ligada para fazer. Enquanto você não pratica, você não vai alinhar as duas. Então, você tem que praticar, tá? Constantemente. Mas, no mais, o texto, bom. Ó, o Guilherme falou assim. Se tivesse no tom certo, que foi a maior parte dos erros, seria a nota... Aí eu daria um 7, tá? Se ele tivesse acertado o contexto todo aqui, aí eu já aumentaria isso aí um pouco. Beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui da Cris. Não usar um vocabulário muito avançado é algo negativo? Na verdade, presta atenção. Quando a gente fala vocabulário avançado, eu tô querendo dizer o seguinte. Deixa eu até virar aqui pra mim, vocês no Instagram. Tô falando pra câmera ali, porque essa aula vai ficar gravada depois pra vocês no YouTube. Vocês assistem lá. Quando a gente fala de vocabulário avançado, a gente tem que entender duas coisas. Uma, o seu examinador está, sim, esperando que você use vocabulário avançado. Não precisa ser um vocabulário avançadíssimo, que tem um sentido muito complexo. Não é isso. Vocabulário avançado são palavras com contextos diferentes, que podem ser utilizadas em contextos diferentes. Então, seu examinador, eu espero que você use palavras avançadas. Mas, muito mais importante do que ter um vocabulário avançado, saber palavras avançadas, é você ter um comando avançado do seu vocabulário. É diferente. Você saber palavras avançadas e julgar elas no seu texto, é diferente de você ter um comando avançado do seu vocabulário. Independentemente do nível do seu vocabulário. Entende? Então, durante a preparação de vocês, mirem em desenvolver um comando avançado do seu vocabulário. Não importa o nível. As palavras avançadas vão vir com o tempo. E o mais importante é você desenvolver um comando avançado do vocabulário. Beleza? Bom, para vocês que ficaram aqui, o seguinte. No Instagram, eu tenho que dizer que, assim que acabar essa live aqui, eu vou colocar aqui nos stories o tema da redação da semana que vem. Tá? E aí, durante a semana, vocês vão escrever e me enviar por e-mail aqui na segunda que vem. Eu vou sortear uma outra e vou corrigir ao vivo aqui com vocês. Tá? Gostaram da live? Fala aí para mim se vocês gostaram dela. Curte aí para mim para eu saber. E ainda, não se esqueça que na quarta-feira, a gente tem a live de simulados de speaking. Tá? Na segunda é simulado de writing, que eu corrijo aqui com vocês, que acabamos de fazer. Na quarta é simulado de speaking. A gente vai praticar o speaking do IELTS. Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui do Pablo. Usar gírias ou outro tipo de linguagem coloquial mostra familiaridade com a língua ou é uma desvantagem? Pablo. Vou falar para cá, vou falar ali para o YouTube que vai ficar gravado lá, tá? Depende. Depende de duas coisas. Uma. Se for no writing, você tem que analisar o tom que você está escrevendo essa carta. Se você escrever gíria e expressões muito informais em uma carta formal, vai dar ruim. Seu examinador vai te tirar nota. Se for uma carta informal para um amigo, beleza. É aceitável. Outra coisa. Na hora do speaking, aí sim é aceitável que você use slang, que são as gírias, né? Vocabulário informal é aceitável. Mas tome cuidado para não só usar vocabulário informal. Entende? Você não vai só ficar ali no vocabulário informal. Ele é importante exatamente para você demonstrar que você tem esse conhecimento, mas não use só ele. Beleza? Muito bem, gente. Vou ficando por aqui. Preste atenção nos stories, que eu vou colocar o tema da redação de semana que vem. E no mais, nós nos vemos na quarta-feira. Para você que está no Instagram, até... Deixa eu ver que tem mais uma pergunta que surgiu ali para me avançar, hein? Você acha que vocabulário avançado e inglês avançado podem estar separados? Sim, perfeitamente. Uma pessoa que está no nível básico, ela pode conhecer uma palavra avançada. Uma coisa não está ligada à outra. Por isso que eu falo. Foquem em desenvolver um comando avançado do seu vocabulário. Beleza? No mais, nós nos vemos na quarta-feira para a próxima live de simulados. Um abraço para vocês. E você que está no YouTube, nós nos vemos na próxima live. Tias! Tchau, tchau. Obrigado.